E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem são estes que vêm pelo caminho, conquistando para Cristo multidões, onde a luta é travada e a vitória é alcançada, com soldados são valentes Gideon, Gideon, com soldados são valentes Gideon. O que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também os seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer-lhes em seus desejos, nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumento da injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos da justiça a Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agradecidos a Deus, muito felizes, por mais esta alma que tem chegado até este lugar de decisão, ainda em tempo, ainda antes do arrebatamento. E nós sempre antes de batizar, nós lemos esta escritura, onde o apóstolo Paulo está escrevendo e falando aos romanos sobre esta novidade de vida. Uma vez que você toma uma decisão, você vinha caminhando para um objetivo, mas esta decisão, você faz uma conversão, você muda de rumo, você muda o seu alvo, o seu objetivo de vida. E aquele que fumava, não fumará mais, aquele que bebia, não bebe mais, aquele que mentia, não mente mais. Ele agora, você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, ainda estará vivendo nessa carne, ainda estará sujeito às tentações. Mas, ser tentado não é pecado, mas o pecado é quando você cede à tentação. E nós aprendemos também, e sempre ensinamos no momento em que estamos ministrando, que todo cristão, ele é dizimista. Esse é um dever de cada filho de Abraão. O dízimo não é da lei, ele é muito antes da lei. Abraão, 600 anos antes da lei, foi dizimista. Então, como um cristão, é a nossa obrigação de fé. Lembramos também que o ministério, o pastor, ele está sempre à disposição daqueles, da igreja, para conselhos, para orientação espiritual, que o irmão precisar, o irmão sempre vai ter o sacerdócio à disposição para uma orientação, para uma ajuda espiritual. E, no demais, que Deus possa abençoar esta decisão, que Deus possa honrar a sua fé. E o batismo, ele é o pré-requisito para você receber o Espírito Santo. Então, uma vez batizado em nome de Jesus Cristo, você tem direito ao Espírito Santo. Nós vamos ler a escritura de Asos, capítulo 2, onde Jesus ordenou, através do Espírito Santo, a igreja primitiva, a batizar e a forma de batismo. E eles, ouvindo isso, compungiram-se em seus corações e disseram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Então disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, ele testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de três mil almas, e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum. Senhor Deus, nós estamos agradecidos a Ti, ó Pai, por tão grande oportunidade. Nos sentimos honrados pelo privilégio de poder encaminhar mais esta alma para o reino do céu. Deus bendito, possas Tu dar-lhe o Espírito Santo, conforme a promessa da Tua Escritura. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você creu em Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. Está disposto a dar a Sua vida por amor à Sua Palavra? Sim. Senhor Deus, aqui está este irmão, Senhor. Há mais de dois mil anos o Senhor nos ordenou que fizéssemos discípulos de todas as nações. E aqui estamos nós, nesta hora, em cumprimento a esta Escritura. Agora, Pai, que o Senhor possa receber mais esta alma para o reino do céu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Zilton Rosa Mendes, em cumprimento às Escrituras, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberás o dom do Espírito Santo. Amém. 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 Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá consolo Seja no lugar que for Amado Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai Por mais esta alma que tem chegado ainda há tempo para o arrebatamento Em breve este povo vai embora E nós estamos preparando-nos para este dia E aqui este irmão tem chegado Possa o Senhor enchê-lo com o Teu Espírito Santo Conforme a promessa da Tua Palavra, Pai Deus Todo-Poderoso Nós rogamos as bênçãos de Deus sobre a vida do irmão Zilton Em nome de Jesus Cristo Amém